Música Aconteceu nesta quarta-feira a inauguração do transbordo de resíduos sólidos urbanos da CRVR Rio Grandense de valorização de resíduos em Tramandaí, litoral norte gaúcho. O empreendimento custou um milhão de reais e faz parte de um plano de investimentos entregues ao governo do estado no valor de meio bilhão de reais. O governador José Ivo Sartori participou do evento. A unidade tem potencial para atender 23 municípios. Música